Com o tempo, você começa a perceber as coisas que você altera e onde vai quebrar. Você vai ganhando um pouco mais de domínio sobre o código e sobre o teste também. Por isso que é importante você fazer o teste na hora que você está desenvolvendo. Não exatamente na hora, mas enquanto você está desenvolvendo, sem finalizar a entrega, porque você está com o código muito fresco na sua cabeça. Então, você sabe exatamente o que você faz e o que altera. É muito mais fácil. Se você entrega isso em um dia e daqui uma semana você vai querer fazer o teste, seu raciocínio já foi, você está pensando em outras coisas. E aí, quando você altera, você não vai lembrar. Se você precisar fazer isso, Baby Steps é melhor. Vai devagar, passo a passo. Altera uma coisa, mexe, vê o resultado. E aí, você vai ter um pouco mais de segurança e vai conseguir entender melhor o funcionamento das coisas. Quando você está codando aqui, esse movimento fica mais simples. Mas, de novo, isso aí sou eu. Eu já tenho uma prática com teste, já tenho habilidade. Se você não tem, Baby Steps é sempre a melhor saída. Não há dúvidas com isso.